Boa noite, boa tarde, bom dia nação, saudações rio-bro-negras, Tintinho, tô acompanhando aqui o final do jogo, até agora Flamengo 0, Flamengo 2, com todo respeito. Lógico, é muito simples botar a culpa do Daniel Pereira, por ele ter falhado, principalmente no primeiro gol. Mas na boa, a culpa hoje é única e exclusivamente do técnico Paulo Schultz. O time treinou 10 dias pra isso, irmão? Realmente é pra isso que o time treinou, pra demonstrar essa mediocridade que teve o Mateuzinho, que teve o Vitinho, que teve o Marinho. Tá quase acabando o jogo aqui e eu faço questão de demonstrar pra vocês aqui, que vão acompanhar meu vídeo, hoje a satisfação da torcedora do Flamengo quando acabar esse jogo. Ó, bombinho, caramba. Tá rolando o jogo ainda, vamos lá. Vai acabar a qualquer momento, mas com todo respeito. Não quero ser pessimista, se o português é um? Merda. Isso, é isso, é isso. A satisfação é essa. E hoje realmente a culpa foi do Paulo Souza, com todo respeito. Perdemos o jogo hoje contra o Paulo Souza. Ó, ele bateu contra o ataque do Flamengo. Acabou. Acabou. Flamengo 0, Flamengo 2. E aí? Olha a satisfação da galera do Flamengo. Paulo Souza, com todo respeito. Passei, passei, Padi. Passei, passei pra conseguir vocês. Vai lá, vai lá. Passei, passei. A culpa hoje foi única e exclusivamente do Paulo Souza. O Fluminense quase está campeão estadual porque foi muito mal, sei lá, muito mal treinado. O Flamengo é muito mal treinado, infelizmente. Tem que admitir isso. Contra o Vasco, eu achei até que fosse ser uma coisa mais esquisita. Mas hoje está aprovado. Mateuzinho, Vitinho, Marinho. Porra. Na boa. Esquece, mano. Esquece, esquece. Paulo Souza, esquece. Ele quer, ele quer esperar o povo sair. Então assim, porra. Na boa. De coração. Torcer, a gente vai torcer. Vou tentar comprar o meu ingresso pra sábado, pra vir aqui apoiar. Mas com todo respeito, acho muito difícil ganharmos esse título. Por quê? O Flamengo é mal treinado. Ó. Eles vão cumprimentar a torcida. Olha o que a torcida está fazendo com eles, ó. Ah, vai. É ensurdecedor. Na boa, irmão. Na boa. Acabou, amor. A não ser que realmente ganhe de 3 a 0 sábado. Usem uma metamorfose ambulante. Mas na boa. Acabou, amor. Mas torna a repetir. João Gomes jogou muito bem. Felipe Luiz eu acho muito bom jogador. O seu Fluminense tá empolgadíssimo aqui, ó. Bombas adoidado. Porra. Botar o Bruno Henrique bichado no primeiro tempo. Porra, você vê a mediocridade que o técnico teve hoje. Foi, porra, tirar o bitinho e botar o Bruno Henrique no primeiro tempo, gente. Com todo respeito. Porra. Realmente, Paulo Sousa. Eu era fechado com você, mas depois de hoje, esquece. Esquece. Realmente, você hoje demonstrou que é um técnico comum. Você é o Domenech. Renato Gaúcho e Rogério Senni foram disparados melhor do que você atualmente. Mas torna a repetir. Tenho que confiar. É 2 a 0. Sei lá. Vai que, de repente, o Flamengo entra com malta postura no sábado. Mas... Acho muito difícil. Muito difícil. Porque o Flamengo não me empolga em porra nenhuma. Aliás, não nos empolga, né? Dá pra ver a satisfação da torcida aqui, ó. Infelizmente, faz parte. Ah, silêncio na favela. Não tem que aturar isso. Torceiro Fluminense gritando silêncio na favela. Galera, muito obrigado a todos. Se inscrevam lá no canal Filhotelubu no YouTube. Se inscrevam... Se sigam lá no canal Filhotelubu no Instagram. E só pra finalizar. Assim... E eu acredito. Eu acredito. Eu juro que eu acredito. Mas que realmente é difícil. Do jeito que o Flamengo joga. Torcer pra esse time fazer 3 gols de diferença. Pra ganhar o título carioca. Vai ser complicado. Muito obrigado a todos. Tenho todos um... Saudações de Brunegas. Tchintinho. Tchau nação e... Na boa. É broxante ver o que eu acabei de ver hoje aqui. Mas vamo que vamo. Um abraço galera. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.